Jesus o divino pastor, ele te cuidará, ele te fala de vida e verdade, nunca detenção plenar. É Cristo quem cuida de ti, é Cristo quem cuida de ti, ele descansa, ele tem fé, o Senhor destruiu, ele é. Em todas formas, irmão, ó Senhor, força no céu te dará, Cristo te salva, te faz vencedor, ele jamais falhará. É Cristo quem cuida de ti, é Cristo quem cuida de ti, ele descansa, ele tem fé, o Senhor destruiu, ele é. É Cristo quem cuida de ti, é Cristo quem cuida de ti, é. É Cristo quem cuida de ti, ele descansa, ele tem fé, o Senhor destruiu, ele é. É Cristo quem cuida de ti, é.